Salve galera, eu estou aqui hoje com o controle arcade fliperama multijogos do Cassius Cavacin O Cassius entrou em contato comigo, viu meu vídeo aqui no Youtube, entrou em contato comigo pelo Whatsapp E pediu para fazer para ele fliperama multijogos, que também se visse no Playstation 3, Playstation 4 e no PC Só que ele me pediu uma versão diferente da habitual que eu coloco aí, até mesmo nos anúncios Que essa versão dele, ela tem umas particularidades Primeiro que ela funciona no Playstation 4 sem utilizar o DualShock, não precisa ficar ligando o DualShock para aparelhar Ela funciona sozinha, só ligou ela já está funcionando Além de funcionar no fliperama com todos os jogos Funciona também no Playstation 3 Então é uma versão diferenciada Aqui, nós temos aqui, como vocês já conhecem, já viram vários vídeos aí Não tem nem o que falar do multijogos funcionando Então está aí, os jogos estão aí, o pessoal já tem costume Então nesse ponto aqui eu vou praticamente saltar, vamos pular para o outro ponto O outro é que, como eu disse para vocês, ele funciona no Playstation 4 Aqui Agora lá, está funcionando no Playstation 4 Só que ela não precisa do DualShock junto Só ligar o cabo Não vai ser sem fio, vai ser com o cabo Vai ser com o cabo Mas vai funcionar perfeito Bom, essa parte aqui é o que eu vou fazer A parte aqui é normal O diferencial que ela tem, além do que já foi mencionado É isso aqui, ela também tem os botões O que a gente pode chamar de turbo No Street Fighter também, se você vai usar pouco Mas em alguns outros jogos aí, você vai divertir bastante Por exemplo, vamos colocar aqui um Um jogo do estilo Cadillac Dinossauro, Final Fight Vamos colocar aqui um Final Fight É uma opção a mais que tem essa versão do controle Na versão controle que eu fiz para ele Então a placa aqui dentro é diferente Da habitual E aí você vai ter a vantagem Qual que é a vantagem? Você pega aí os jogos de navinha, né? Vamos dizer assim Pega os jogos de navinha Aqui, ó Você não vai nem cansar Além de eu não pagar as fichas agora Você não vai nem cansar mais Essa versão que eu fiz para o Cassius É o primeiro controle desse que eu coloco aí No vídeo aí para vocês estarem vendo Esse aqui eu só vou produzir por encomenda mesmo O valor dele fica mais alto do que os que já estão aí Então só por encomenda que eu vou estar fazendo Agradeço ao Cassius aí pela confiança De pedir o meu serviço aí Para eu me fazer para ele Ele me perguntou se eu fazia Eu disse para ele que faria Porém, eu precisaria de um prazo maior Para mim acabar de finalizar o projeto aí Ele me deu esse prazo Está aqui o vídeo para ele Já me falou que os amigos dele Só esperando chegar aí Para estar fazendo a encomenda deles aí Então tenho certeza que eles vão ficar satisfeitos Vendo aqui o produto funcionando Para estar entrando em contato comigo Para fazer as novas compras aí O pessoal que tem assistido aqui Tem acompanhado o meu trabalho Tem visto os vídeos aí Eu tenho muito a agradecer a vocês O pessoal tem compartilhado Tem ouvido que enxergava a pessoa Que nem conhece o canal Só tem enxergado para eles aí Isso aí, graças a cada um aí Que está assistindo o vídeo aí Deixando aí Às vezes dando like Às vezes dando like Mas costumo mais compartilhar Como o meu trabalho É mais para essa divulgação Aqui é o canal Para divulgar o meu trabalho mesmo E cada vez que a pessoa faz isso aí Ele está me ajudando Bom, aqui não tem mais delongas Não tem que mostrar mais Aqui também vocês já viram funcionando Bom, vou parar o vídeo por aqui Vou embalar Vou mandar para o Cássio O Cássio está aguardando um tempão aí Cássio, brigadão aí Pela confiança Você depositou dinheiro direto Na minha conta aí Mesmo nesse projeto Que eu não tinha feito Que eu falei que era capaz de fazer E está aí funcionando Já falei em vídeos anteriores Que ia ser um projeto meu Não tem tutorial na internet aí A menos que alguém vai pegar o meu aí Para tentar decifrar No mais isso aí galera Aquele muito obrigado Aquele abraço Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho